Salve salve rapaziada, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal E é o seguinte rapaziada, hoje vamos começar um vídeo diferente, certo? Aqui só tem 3 rodas, mas a quarta roda tá lá na frente da casa E já já a gente vai colocar as 4 juntos, beleza? É o seguinte mano, graças ao Rodrigo aí, né parceiraço aí Ele vai proporcionar pra gente aí, a diamantar as rodas novamente Pra quem não sabe eu sou totalmente apaixonado nessas rodas Nesse modelo de roda específico, certo? E também em rodas diamantada, entendeu? Eu sou apaixonado mano, o fundo dela é preto e aqui é diamantado Nossa, eu sou um... mano, você é louco parça Então rapaziada, é o seguinte, eu vou filmar pra vocês agora Como que as rodas estão Essas rodas aqui são as mais de boa As 3 aqui até que tá boa, agora a outra tá bem zoada, tá bem riscada Sabe, aqui ó, o ex-dono, nossa senhora, viu mano Como é que pode um cara ter uma roda dessa e ralar na guia, né? Um trouxa mesmo Ó, aqui tá bom, ó, tá vendo? Aqui tá bem, aqui tá bem, aqui só tem uns risquinhos Aqui tem uns risquinhos um pouco mais... Mais fundinho Aqui tá de boa, aqui tá de boa Aqui um pouquinho, aqui tá de boa, tá vendo? O mais é essas partes aqui que é um pouco mais complicado Mas eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo passo a passo, beleza? De qual, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, tudo certinho Demorou? Então já deixa o like aí também, compartilha o vídeo E... bora lá rapaziada Rapaziada, de momento eu vou tá passando aqui, ó A lixa 150 Só nessa parte assim, ó Que tá mais ralada Só pra poder dar uma igualada, certo? Aqui E aqui também, ó Mostrar pra vocês aqui, ó Também tem uns ralados aqui, ó Tem uns ralados mais aqui, assim, ó Só vou passar aí Depois a gente vai começar Com a 320 Aqui, ó Demorou? Então vamos aí Fazer esse processo Isso eu vou acompanhando Eu vou mostrando pra vocês Bom rapaziada Já se passou uns dois dias aí Desde a última take Que vocês viram aí E tô usando essa Essa lixadeira orbital aqui Rapaziada, ó Pra, né? Que eu não sou atroce de ficar com a mão, né? Já que eu tenho essa lixadeira Por que que eu vou ficar com a mão, né? Então aqui, rapaziada Já secou, ó Deu uma secada Aqui eu passei a lixa 320 Certo? Só a 320 Peraí como ficou Tá tudo lisinho, ó Tudo lisinho, rapaziada Tudo lisinho mesmo, ó Tudo lisinho Certinho Traseiro, rapaziada Tudo lisinho Gostoso Agora aqui que eu vou fazer, rapaziada Vou trocar a lixa Pegar uma lixa 600 Que é o que eu tenho aqui E vamos passar 600 E daí eu volto com vocês Aí, demorou? Eu vou usar essa roda aqui como exemplo Tá? E depois eu faço nas outras Sem gravar Então essa daqui vai ser só o exemplo aí Pra vocês, ó De como tá, rapaziada Nossa, já melhorou pra cacete, já Nossa senhora Então bora lá, rapaziada Vou passar 600 Quando eu terminar 600 Eu volto Sabe, rapaziada Depois de ter passado a lixa É, 320 E a 600 E muito bombril, rapaziada Entre um intervalo de uma lixa e a outra Passe bastante bombril, rapaziada Muito bombril mesmo Mas olha aí o resultado já da roda, rapaziada Isso porque ainda falta 1200, 1500 e a 2000 ainda Vamos finalizar na 2000 Mas olha aí, ó Olha isso, mano Olha isso Olha isso Nossa, zero, mano Zero, zero, zero Zero, rapaziada É isso aí, mano Esse é o procedimento Agora vamos passar a 1200 E já voltamos aí Depois que tiver finalizado a 1200 Certo? Bora lá Rapaziada Passamos aí a lixa 1200 E finalizamos com o bombril Bastante bombril mesmo Até quebrar a mão E olha aí, rapaziada Como é que ficou Mano, você é louco Tô apaixonado, rapaziada Agora a gente vai passar a lixa 1500 Beleza? Lixinha 1500 Mas olha só, rapaziada Outra coisa, mano Outra roda, rapaziada Outra roda Outra roda, ó Olha Meu Deus Isso que é lixa Aqui, rapaziada É a próxima que a gente vai fazer, ó Olha como é que ela Olha como é que essas pontas aqui tão ruins Olha como ela tá bem riscada Tá vendo, ó Olha, rapaziada Tá horrível essa roda Mas vai ficar Zero Igual essa Olha só Nossa senhora Diferença do homem e da outra Aqui tá brilhando também, ó De longe assim, rapaziada Vocês não vêem tanto os detalhes dela Entendeu? Você não vê tanto que ela tá zoada Essa daqui tá zero Mas Olhando assim você vai falar Não, a roda tá bonita Mas você chegando de perto Olhando Você vê que tem bastante risco Tá vendo? Bastante imperfeição Que a gente vai corrigir tudo na lixa Entendeu? Nossa, mas essa roda aqui ficou, mano Sai louco Então Quando eu acabar as quatro Que vai demorar uns seis meses, né? Porque eu demorei umas cinco, seis horas Pra fazer essa roda aqui, ó Eu comecei quatro e meia da tarde Então foi quatro e meia Cinco e meia Seis e meia Sete e meia E agora Oito e meia Quatro horas, rapaziada Pra fazer a roda E eu não terminei Falta mil e quinhentas E a mil e duzentos Falta mil e quinhentas E a dois mil ainda Entendeu? Então Calcula aí Pelo menos aí Umas cinco horas de trabalho Lembrando que eu tô usando A lixadeira orbital Entendeu? Agora se fosse na mão ali Deus me livre Isso é louco Eu ia sofrer muito, rapaziada Muito Mas é isso, rapaziada Quando finalizar as quatro Eu volto Demorou? Então o vídeo vai ficar seis meses E é isso aí Olha aí Certo? O meio aí Tava tudo descascado Aqui, ó Pintei Ficou zero Não vou mostrar muito Tá aí os pneus Né? No próximo vídeo também Eu vou mostrar A gente colocando pneu Tudo certinho Agora aqui, ó De como que a roda Tava feia O meio dela Certo? Aí eu peguei Pintei o meio aqui, ó Ficou bem bacana Certo? E é isso daí, rapaziada As rodas ficaram excelentes Rapaziada Eu vou finalizar o vídeo Por aqui, certo? O próximo vídeo, rapaziada Já vai ser A instalação das rodas No carro Nesse vídeo Vocês viram que já está instalado Só que eu te bloquei a ordem Eu esqueci de gravar Certo? Uma correria Tá assim Tá ligado? Nem fico mais em casa Então Tá fora de ordem Mas vocês viram que As quatro rodas Ficou zero Eu passei lixa 150 Em primeiro Depois 320 600 E 1200 Só E depois por último Uma massa de polir E entre o intervalo De uma lixa e outra Passar bastante bombril Com sabão Detergente nêutero Beleza, rapaziada? E é isso Essa é a dica Ficou muito bacana Ficou muito top Então aguardem, rapaziada Aguardem que o próximo vídeo Que eu já gravei, né Tá muito top Vocês não tem noção Do quanto que tá top O próximo vídeo Demorou? Então é isso daí Já deixa o like E o próximo Mano, aguarde o próximo vídeo Rapaziada Porque essas rodas Faz uns 3, 4 meses Que eu comprei ela Eu tava super ansioso Pra poder instalar Definitivo no carro Mas faltava pneu Então Ficou bem bacana Ficou perfeito Beleza, rapaziada? Se inscreve no canal Pra não perder o vídeo De amanhã Demorou? Então até o próximo vídeo Do logão Pregado Nas 17 Rapaziada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho